A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições desta comissão. Esta presidência avoca para si a relatoria da visita ao abrigo Isabela Freitas, localizado no município de Contagem, ocorrida em 4 de setembro de 2018. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento de nossa autoria. Passo a presidência para o deputado Roberto Andrade, para refazer as leituras dos dois requerimentos. Qual a palavra o deputado Noraldino? O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de providência para revisar o decreto número 47.383, de 2 de março de 2018, que estabelece normas para licenciamento ambiental, tipifica e classifica infrações às normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos, e estabelece procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação das penalidades, a fim de reincluir os maus-tratos aos animais domésticos nas infrações administrativas previstas na referida norma. em respeito à determinação constitucional federal no artigo 225 da Constituição Federal. Requer ainda que sejam encaminhadas a SEMAD as notas taquigráficas da primeira reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater as políticas públicas de proteção animal no Estado e as dificuldades enfrentadas por ativistas e organizações não governamentais. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais para debater sobre os mutirões de castração, sua efetividade, as metodologias utilizadas e a visão das entidades e instituições sobre os referidos mutirões, e a opinião da sociedade civil e de todos os órgãos competentes. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. senhor deputado Roberto Andrade, deputado Nozinho, deputado Sargento Rodrigues e a todos os deputados presentes. Eu agradeço a participação, deputado. No decreto, só pedir silêncio um pouquinho aqui, só para... Alguém tem que falar, Ronaldinho. Eu estou com o tempo estourado para abrir... Só vou, eu tenho, vou encerrar agora. Quero só dizer que esse requerimento é de extrema importância, foi assinado por todos os membros da sociedade civil organizada e Nozinho. Ele visa corrigir que o governo atual retirou do decreto da lei 22.231 as atribuições da Polícia Militar para autuar os animais domésticos. Quer dizer, você pode autuar todos os... A Polícia Militar pode autuar todos os animais fora os domésticos em ocorrência de maus tratos. Então, foi um pedido do Ministério Público e de toda a sociedade civil para que a Secretaria de Meio Ambiente possa revisar essa decisão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata...